Olá, turma! Tudo na paz? Vejamos. Então, o vídeo de hoje é destinado para os bebezinhos que estão começando a programar agora, que estão no primeiro semestre de qualquer curso técnico ou superior na universidade ou por conta própria. A gente vai fazer hoje um simulador de consórcio, que apesar de a gente escrever ele em JavaScript já já, mas ele serve para qualquer linguagem que você está estudando por aí, como o Python, por exemplo. Tá bom? Para a gente construir, a gente vai utilizar apenas operadores matemáticos, aritméticos, os operadores relacionais e lógicos, porque a gente está utilizando condicionais EF, somente condicionais EF. Não vai utilizar while, nem for, nem nada disso por enquanto, a gente ainda não estudou essa parte. E também vamos utilizar funções. Tranquilo? Então, eu estou com a descrição aqui da questão, essa foi uma questão aplicada aqui num curso de ADS para uns bebezinhos. A gente vai fazer isso no VS Code e vai ficar maravilhoso, tá bom? Ok, então está aqui. Vamos olhar aqui a questão, como é que eu descrevi essa questão. É uma questão longa, essa primeira questão do FIES, eu já respondi para eles em sala de aula. O código também está disponível no GitHub. Mas vamos ler com o sócio aqui rapidamente para a gente, tá? Maria está precisando comprar uma moto para poder se deslocar, melhor em Terezinas, onde estudo e trabalha e tal. Ela verificou que um dos modelos da moto custa R$ 13.600 e pouco e resolveu fazer essa aquisição via consórcio. Nessa modalidade, o consórcio vai pagando as parcelas antecipadamente, todo mês, e eventualmente vai ser sorteado ou ela pode dar um lance para antecipar o resgate dessa moto, certo? Então, o consórcio, as pessoas optam bastante por ele em relação ao financiamento que costuma ser mais caro, tá? Então, o valor do lance pode ser para tanto reduzir o prazo, né, mantendo a parcela. Então, ela faz um plano inicial de 60 meses, mas ao dar o lance, ela quer reduzir para ficar menos meses naquela mesma parcela. Ou, o contrário, ela pode manter a quantidade de meses sempre e a parcela que ficou prevista, por exemplo, em R$ 300,00, ser abatido o valor do lance. Então, é necessário compreender isso. Os consórcios não têm juros, é isso que os bancos falam para a gente. Eles, de fato, têm uma taxa de administração que ela é fixa e ela entra uma vez só sobre o valor do bem que faz parte ali do consórcio, tá? Então, se o consórcio tem, por exemplo, uma taxa de 15%, será aplicado 15% ao valor total do bem e esse valor, junto com o valor do bem, irão compor o valor do bem, né, a ser consorciado, vamos assim dizer. Então, a galera ali junto vai pagar aquele valor, o valor do bem mais a taxa de administração. Alguns bancos têm o seguinte requisito, né, para que você faça o resgate do veículo, aquele valor de prestação na época que você for sorteado ou for escolhido pelo lance, ele não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. Ótimo, então o nosso objetivo aqui vai ser um simulador de consórcio, a gente vai fazer isso aqui utilizando JavaScript, no ambiente Node, mas você pode fazer em qualquer linguagem, se tiver dúvida, você comenta aqui no canal que eu ajudo você. Tá, então vamos devagarinho, a gente vai precisar pedir algumas informações, como é o valor do bem, qual é o prazo em meses, qual é a taxa de administração, vamos considerar que a pessoa vai dar um lance, pode ser qualquer valor acima de zero, e se ela vai manter o prazo ou a parcela. Ainda precisaremos da renda mensal, que é a renda que vai ser considerada para aprovar. E então a gente vai resolvendo cada um dos itens, tranquilo? Vamos então para o nosso VS Code, né? Meu nome é Rogério, alguns de vocês já me conhecem, que são meus alunos, os que não são, acesse aí meu canal, Rogério 410, inscreva-se se você está vendo esse vídeo por outro local, se você já está no YouTube, dá o like e inscreva-se no canal, tá bom? Então, ok, a questão FIES está aqui, depois eu gravo um vídeo explicando para vocês. Nós temos oito questões, né? Eu vou resolvendo, essa é a segunda questão, vou resolver todas elas aos consórcio.js. A gente está utilizando aqui funções desde sempre, então nós temos a prática de criar logo essa estrutura base, dessa forma, e estamos utilizando uma biblioteca para leitura de dados, né? Então, vamos importar algo de algum lugar, chamado ReadLineSync, e você consegue instalar ela facilmente por aí no Node, que ela tem uma função chamada Question, que ela ajuda bastante a gente. Vou fazer a identação aqui e pedir os dados. Então, pela questão, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do valor do bem, do prazo e da taxa de administração. Deixa eu ajustar aqui e botar isso para cá, para ficar na ordem correta. Ah, sim. Fica legal agora, né? Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou precisar do valor do bem, então eu vou declarar uma constante aqui, valor do bem. Como ela é um número, eu já envolvo aqui em Number e peço via Question. É o valor do bem. O bem é ser a participada ali do consórcio, tá? Ok. Seguro o Alt e Shift para baixo e ele duplica a linha, tá? Então, o valor do bem, o prazo, né? O prazo de financiamento ali, isso vai ser em meses. Deixa eu botar aqui o prazo, né? Que são quantas parcelas. E a taxa de administração. Administração. Ou taxa ADM, nesse caso, não vai comprometer muito, tá? Então, a taxa de administração, isso vai ser em porcentagem. Esse vídeo vai ficar um pouquinho lento. Não é lento, é longo. E eu estou fazendo um pouquinho acelerado, mas você vê devagarinho aí, tá? Que a questão é maravilhosa. Pra você que está aprendendo a programar, ela é incrível mesmo. Então, valor do lance proposto. Ok. Const. Lance. E é um número também. Question. E eu peço pra ele valor do lance. E é sempre importante, mesmo que você está bebezinho ainda, ir explicando pro usuário como é que ele tem que digitar. O valor é em reais, pra ele saber que é um double, os meses, é um número inteiro. E a porcentagem, enfim. Ele vai saber o que é que ele está digitando, tá? Ok. Manter prazo ou parcela, né? Manter prazo ou parcela. Então, const. Manter. Prazo. Parcela. Eu vou chamar desse jeito aqui mesmo, tá? E eu vou também trabalhar com ela. Deixa eu ver como é que eu faço. Não, eu vou deixar apenas string. Question. E aí eu pergunto pra ele. Pra ele botar aqui pra gente. Prazo. Ou, eu não sei se vai funcionar desse jeito aqui, mas a gente vai saber já já, certo? Então, eu vou botar aqui pra ele manter prazo ou parcela. Pra que ele digite exatamente prazo ou parcela mesmo, acho que fica útil pra gente, tá? E a renda da pessoa. Qual é a sua renda? Então, Alt Shift aqui pra baixo. E vou pedir pra ele aqui qual sua renda. E isso será em reais. Só pra manter o padrão, eu vou botar assim, tá? Então, renda mensal aqui da pessoa. Ótimo. A renda mensal também é number. Ok. Então, nós já fizemos aqui o básico, que foi receber os dados, certo? Eu posso até tentar já executar pra ver se tá tudo ok aqui, mais ou menos. Eu tô aqui dentro. Então, eu vou pra API SC. Soluções G1. Isso. Esse é onde nós estamos aqui agora. Então, consórcio, node, consórcio. Ok. Tá pedindo os dados. Vou botar qualquer valor aqui por enquanto. Só pra saber que o pedido de dados tá funcionando perfeitamente. Tranquilo. Vamos, então, agora, passo a passo saber o que vai acontecer. Então, vamos lá. O primeiro pedido aqui da questão é valor das parcelas. Valor das parcelas. Então, vamos lá. O que eu preciso pra saber o valor das parcelas? O valor das parcelas é o valor do bem acrescido da taxa de administração. Então, se for 10%, eu vou aumentar a 10% o valor do bem. E aí, eu vou ter um valor total que vai ser parcelado naquele prazo que ele me digitou. E aí, quando eu pegar, simplesmente dividir pela quantidade de parcelas, isso vai me dar o valor das parcelas facilmente. Então, vamos fazer aqui direto. E à medida que a gente for evoluindo, eu vou criando as funções que forem necessárias. Tudo bem. Acho que o primeiro passo que eu preciso fazer é valor total a pagar. Eu vou declarar as variáveis assim absolutamente grandes, semânticas e tudo. Mas, aí, com o tempo, você vai ficando bom nisso também. Então, o valor total. Então, vou calcular o valor total. Vai existir uma função que eu passo pra ela lá o valor do bem, passo o prazo, não precisa, né? E a taxa de administração, passo o valor do bem e a taxa de administração, e ela me retorna com esse valor total. Então, como eu disse que vai existir, eu já vou criar aqui antes de chamar a minha função, certo? Então, fancho, eu boto duas linhas em branco entre as funções, observe que a função main termina aqui, eu vou começar com uma outra função. Então, qual vai ser o valor do bem? O valor do bem, conste, né? O valor vai ser o valor do bem vezes a taxa de administração, que vai ser o valor da taxa, né? A taxa de administração, o cara vai digitar 10, 15, 20%. Então, a gente vai dividir por 100, porque a gente vai aplicar uma porcentagem. Então, pra aplicar a porcentagem, é o valor original vezes a porcentagem sobre 100. A porcentagem é assim, né? 10%, 15%, a gente bota 10 sobre 100, que vai ficar 0,1. Ok. Então, o valor total, ele será o valor do bem mais o valor da taxa. E como essa é uma função frutífera, eu dou o retorno aqui, valor total. Observe que se você já for um programador experiente, você pode imaginar, ah, daria pra fazer isso em menos passos. Eu tô focando aqui nos bebezinhos, que estão aprendendo a programar. Tá? Então, a função calcular valor total tá perfeita. Ok. E agora eu vou para valor parcela. Observe que eu vou sempre fazer funções, porque o nosso objetivo é aprender também funções. E, eventualmente, poderia não ser necessário e tal, mas melhora bastante a qualidade do código. Olha como o nosso código vai ficando fácil de ler. Calcular valor total, passo o valor do bem, taxa de administração. Agora eu vou calcular a parcela. Pra eu calcular a parcela, eu vou precisar do valor total e do prazo. Do prazo. Vamos, então, implementar esta outra função. A gente tem que fazer aqui várias funções pra gente ir acostumando com esse processo de usar funções. Então, pra eu calcular a parcela, aqui é simples, né? Então, const parcela vai ser o valor total dividido pelo prazo. Simplesmente isso, né? Não vai ter nenhum outro problema maior. E eu dou o retorno. Olha, se você precisar, basta você mandar o valor total e o prazo. Eu não preciso, eu não tenho compromisso com o mesmo nome do argumento, ser o mesmo nome do parâmetro. O que importa é a ordem e o tipo. Por exemplo, eu posso chamar aqui de valor total e vai dar tudo certo. Tranquilo? Acho que agora a gente já pode escrever na tela a parcela pra ver se tá dando certo. E eu vou separar aqui num bloco lógico chamado saída. Observe que eu tô obedecendo o fluxo universal aí. É de entrada de dados, processamento pra fazer as computações e, então, a saída. Ok. A saída a gente vai fazer de forma bem simples. Então, eu vou chamar console.log, tranquilo. E eu vou utilizar a construção de strings em JavaScript, que tem Python, todas as linguagens de programação. Aqui em JavaScript, quando eu preciso botar variáveis dentro de um string, eu utilizo esse apóstolo, como se fosse a crase, né? E lá dentro eu construo a string. Então, valor total, vou escrever valor total, apesar de ele não ter pedido, o valor total, e eu pego e boto o valor total a pagar, e boto só um tio fixe de 2. Tio fixe de 2, que é pra ele ficar com duas casas decimais. Tranquilo? Ok. E então, eu vou mostrar aqui pra ele como que vão ficar as parcelas, né? Então, o parcelamento vai ficar, eu vou botar aqui prazo, aí eu vou botar parcelas de, e boto aqui o valor parcelas. Valor parcela. Ok. Então, vai assim, se o prazo for 30, vai aparecer assim, 30 parcelas de, aí, 300 reais, por exemplo. Tá bom? Eu vou botar um tio fixe aqui também, e o tio fixe serve para que a gente ajuste a quantidade de casas decimais numa eventual divisão que gere uma dízima ou algo do tipo. Vamos lá executar, pra ver o que acontece, né? Pode ter erros, viu, tu? Não tem nenhum problema, a gente vai corrigindo. Então, vamos supor aqui uma moto de 13 mil reais, a pessoa vai fazer o parcelamento em 72 meses do consórcio, a taxa de administração vai ser de 10%, não, vou botar um pouco mais, vou botar uma taxa mais agressiva, de 20% do consórcio, ok? O valor do lance, por enquanto, a gente não tá considerando ele, eu posso botar qualquer valor, aqui também não tô considerando, a renda também não tô considerando ainda, tá? Então, ficou 15.600, 13 mil com 20%, e deu 72 parcelas de 216. Então, vamos só ver se é isso mesmo, então, 13 mil vezes 1.2, ó, dá 15.600 mesmo, 15.600, isso eu dividi em 72 parcelas, dá 216,67. Tá vendo, turma? Como não parece ser tão difícil, então, o valor das parcelas eu já compreendi, eu junto o valor do bem, trago a taxa de administração, eu computo quanto que isso vai aumentar e divido pelo prazo, e o código tá ficando lindão, tá ficando bonito, tá? Vamos, então, pra um próximo capítulo, eu vou dividir em capítulos que fica bom, né? Ok, vamos, então, o que é que ele pede? Total a pagar, já fizemos, total a pagar, já fizemos. Então, o total a pagar vai ser o valor do bem junto com a taxa de administração. Então, já tá feito, maravilhoso, né? Então, total da taxa de administração, já fizemos também, total da taxa de administração, só que falta a gente mostrar. Ok, então, eu vou dar uma mudança aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Ah, entendi, eu vou precisar calcular a taxa de administração aqui separada. Então, const, valor, taxa de administração, taxa de administração, né? Então, calcular taxa de administração, ok. Pra calcular a taxa de administração, eu vou precisar também do valor do bem, ótimo, e também da taxa percentual, né? Ok, só pra separar, porque eu tinha feito direto lá na função, mas ele quer que eu mostre também, então eu vou precisar disso. Eu tô sempre botando funções pra melhorar a leitura e a gente ir se acostumando com isso. Nesse caso, eu vou botar logo o retorno, logo a expressão, certo? Então, a taxa de administração vai ser o valor do bem, vezes o valor nominal da taxa, dividido por 100, porque isso vai ser porcentagem. Se quiser botar esse parênteses aqui, bota. E vai dar tudo certo, tudo bem. E calcular o valor total, eu posso passar a taxa de administração, ou eu agora, eu poderia até dispensar aquela função e fazer somente assim, né? O valor total a pagar vai ser o valor do bem, mais o valor da taxa de administração. Vai ficar tudo tranquilo, certo? Então, vamos mostrar aqui o resultado que ele quer, a taxa de administração. Eu vou botar logo aqui, antes do valor da parcela, que a pessoa vai ver de forma transparente, né? O simulador lá vai mostrar clarinho para ele. Então, valor taxa de administração, né? Valor da taxa de administração, beleza? E aí, vou botar aqui, valor taxa administração, to fixe de 2, e beleza, vai ficar claro aqui para ele. Total taxa de administração. Ótimo, vamos executar novamente. Um CTRL-Lzinho para limpar a tela, direcional para cima para executar o último comando, o valor do bem é R$13.000,00, são 72 meses, a uma taxa de administração de 20%, o lance ainda não estou considerando, nem prazo e nem renda, e pronto. Está aqui. Então, valor total R$15.600,00, a taxa de administração foi 20% de R$13.000,00, ou seja, R$1.300,00 mais R$1.300,00, e a parcela está ok. Ficou show demais, né? Tá bom, vai ser uma questão legalzinha. Ok, e a questão já está quase acabando, né? Apesar de ter um anexo. Se a renda permite o resgate, se não, mostrar a renda. Ok, para saber se a renda permite o resgate, a gente precisa só verificar se essa parcela cabe dentro dos 30%, certo? Então, vou fazer aqui no processamento também. Então, const, vou botar assim, aprovado, né? Para ver se permite o resgate. Então, verificar a aprovação. Então, eu vou mandar o valor da parcela, que é o que eu preciso, e vou precisar também da renda mensal. São somente esses dois itens, e eu vou fazer agora uma função booleana. Ela vai me retornar true ou false, certo? Se isso permite ou não permite, eu estou deliberadamente fazendo quase tudo via funções para melhorar a qualidade do código. Eventualmente, você poderia fazer isso online lá. Tá bom, gente? Só para que os programadores experientes que estão me assistindo aí saibam o que está acontecendo. Então, para verificar se isso está aprovado, é mais ou menos assim, ó. Se o valor da parcela for menor ou igual à renda mensal, 30% dela, 30% é isso, né? Eu faço assim, vezes 30 sobre 100, fazendo de forma bem conservadora aqui, bem simples. Certo? Se isso for verdade, sim, então eu retorno um true. Se isso não for verdade, então eu boto um falso. Retorno e falso. Certo? Ótimo. Então, o papel dessa função booleana aqui, observe que o retorno é boolean. É só verificar se o valor da parcela é menor ou igual a 30% da renda. Se isso for verdade, retorna a verdade. Se isso não for verdade, retorna que não é verdade. E nós já aprendemos que quando aparecer esse cenário, a gente pode simplesmente fazer assim, a gente pode já dar um return na própria expressão, que vai dar certo. Porque se eu estou interessado em retornar true quando ela for true e falso, quando ela for falso, já posso fazer isso. Tudo bem? Só lembrar, a expressão é uma unidade de código que tem valor. Ela vai ser avaliada, isso aqui vai ter um valor. Eu estou utilizando um operador relacional menor ou igual. Ótimo. Com isso, aqui já, então aqui vai me retornar um true ou falso, e eu vou botar aqui console.log e vou botar se a renda foi aprovada. Eu vou botar assim, aprovado. E aqui no aprovado, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um operador ternário. O operador ternário, eu faço uma pergunta e se for verdade, eu digo um valor. Se não for verdade, eu digo outro valor. Então, eu faço a seguinte pergunta, aprovado, porque ele é um boolean. Se ele é um boolean, eu posso fazer esse tipo de pergunta. Certo? Se for aprovado, eu vou botar aqui um sim. Se não for, eu vou botar em trastas duplas, só para garantir. Sim. E depois dos dois pontos aqui, eu boto o não. Se você já utiliza o Excel, você conhece bastante esse operador ternário. Então, uma expressão booleana, eu pergunto ela, se ela for verdade, sim. Se ela não for verdade, eu boto aqui simplesmente o não. Tá bom? E fica tudo tranquilo. Fica maravilhoso. Vamos então prosseguir. O que mais que ele quer? Ele quer também verificar se a renda permite. Se não permitir, mostrar qual é a renda mínima. Então, vamos mostrar aqui qual é a renda mínima. A renda mínima aqui nesse caso, significa que esse 30%, ou seja, esse valor da parcela, ele é 30% de algum valor. Certo? Então, a renda mínima seria mais ou menos assim. Então, a renda mínima significa que esse valor da parcela, ele representa 30 partes. Certo? 30 partes de algum valor. Quando eu multiplico isso por 100, eu vou ter o total. Sempre quando a gente está no 1% para descobrir qual é o valor total, você só faz isso. Ah, essa parcela tem que ser 30 pedaços? Então, o valor da parcela, ela é 30 pedaços. Então, eu quebro para saber o valor de um pedaço. Isso aqui vai me dizer qual é o valor de um pedaço. E eu, então, multiplico por 100. Ou seja, todos os pedaços. Certo? Então, eu vou botar isso em uma expressão também. Calcular renda mínima. Calcular a renda mínima, eu preciso do valor da parcela. Somente isso, né? Calcular a renda mínima. Vou fazer também lá embaixo, antes da chamada da man. Vou botar aqui function, calcular a renda mínima, e eu já vou dar direto um return aqui. O return será o valor da parcela dividido em 30 pedaços. eu vou descobrir o valor de um pedaço. E, então, eu quero descobrir 100 pedaços juntos, dá quanto? É o valor da renda mínima. Certo? E, logo aqui embaixo, eu vou, independentemente de ser aprovada ou não, eu vou botar renda mínima. Renda mínima. E a renda mínima será de... Eu boto aqui renda mínima. Ok? Vamos lá executar. Aparentemente, está ok. Se tiver algum problema, obviamente, a gente corrige. Tá bom? O valor do bem é 13 mil. O prazo são 72 meses. A taxa de administração vai ser de 20%. Lance, a gente não está tratando ainda disso. Ok? e nem a renda. A renda, agora sim, né? Eu vou botar a renda 1.302, que é um salário mínimo atualmente. Entra. Ok. Foi aprovado. Deu esse valor 1.630, 72 parcelas, 213, ok, 260. Muito bem. Então, com essa parcela de 216, com um salário de apenas 722, já daria certo, porque 216 dá 30% de 722. Só faltou aqui o 2Pixed com duas casas de decimais e está tudo certo. Tá bom? No caso, aqui foi aprovado porque cabe na renda da pessoa. Tá bom? Vamos lá, então. Tem mais coisas para fazer, né? Vamos, então, agora para o cenário onde tem o lance, né? Onde tem o lance. Então, a gente está fornecendo o lance zero. Agora, a gente vai botar valores diferentes aqui para o lance. Tranquilo? Só lembrando para você que está acompanhando a gente, nós estamos fazendo aqui um simulador de consórcio para treinar especificamente essas três habilidades técnicas ali de um programador que está começando, né? Os operadores, condicional F, funções, essas paradas todas, tá bom? A gente está utilizando muitas funções aqui, utilizando os operadores também. Está ficando legal. Estamos fazendo JavaScript no ambiente Node. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí no canal. Então, agora, vamos ver qual é o novo valor das parcelas conforme escolhido. Ou seja, se a pessoa botou um lance e disse que quer manter o prazo, como é que vai ficar o valor da parcela? Se a pessoa botou um lance e ela botou que quer manter a parcela, como é que vai ficar isso? Então, a gente vai mostrar novo valor da parcela, novo valor do prazo. Qual a renda necessária para resgate do bem? A gente também já vai saber dessa parada aqui. A gente já até fez, né? Mais em cima está mais ou menos. A gente vai fazer só para o novo cenário. Se manter o prazo, a última parcela, tudo bem. Vamos, então, para o cenário do lance. Raciocinemos. O novo valor das parcelas, ele vai variar o seguinte. Se eu falar que quero manter o prazo, eu vou ter que reduzir o valor do valor total. Ou seja, o lance eu vou subtrair do total. Então, eu vou fazer primeiro esse cenário. O cenário de quando a pessoa botou um lance e resolveu manter o prazo. Tá bom? Então, vamos lá calcular a parcela com lance. Então, conste. Nova parcela. Nova parcela. Deixa eu ver aqui. Nova parcela, no caso, manter o prazo. Manter o prazo. Calcular. Parcela. Após lance. Vai ter uma função que ela vai saber calcular a parcela após o lance. Então, eu vou ter que mandar para lá o valor total a pagar. Ótimo. O valor total a pagar. Vou ter que mandar o prazo. Muito bem. Normal. Vou ter que mandar o prazo. E vou ter que mandar, neste caso, também o valor do lance. O valor do lance. E vou mandar aqui também para ele o manter prazo parcela. Esse manter prazo parcela, é para eu saber o que vai acontecer. Então, se ele digitar prazo, vai acontecer uma coisa. Se ele digitar parcela, vai acontecer uma outra coisa. Tá bom? Prazo. Prazo está certo, né, gente? É com Z mesmo. Achei estranho aqui o prazo. Mas é isso mesmo. Vamos, então, fazer a lógica. Calcular. Recebe muitos argumentos, né? Vou descer aqui mais embaixo. Abaixo. Pronto. Então, vai existir uma função com esse nome, que é calcular parcela após lance, que ela recebe um valor total, recebe um prazo, recebe um lance e também um parâmetro chamado prazo parcela. Tá. Eu posso mudar os nomes dos parâmetros aqui, não tem nenhum problema. O que importa é que quando eu chamar, a ordem que eu entregar vai ser a ordem que vai ser recebida. O primeiro valor que eu mandar vai chegar nesse parâmetro. O segundo valor vai chegar nesse outro. Então, aqui em cima, à medida que eu for chamar esse valor aqui, o valor total a pagar, o valor que essa variável tiver vai chegar aqui no total prazo. Tá bom? Então, vamos para o primeiro cenário. Vamos aqui para um primeiro cenário. Então, os cenários principais aqui serão se prazo parcela a pessoa tiver digitado, vou botar, se a pessoa tiver digitado prazo, manter o prazo, neste caso aqui, eu vou subtrair o valor do lance, do valor total, e dividir pelo prazo que a pessoa escolheu aqui, pela variável prazo. Esse prazo aqui significa uns meses, né? Posso até renomear aqui. São os meses que a pessoa escolheu, certo? Então, se isso for verdade, eu vou fazer o seguinte, né? A parcela vai ser const a parcela então, novo valor, vou botar aqui novo, valor total, novo valor total será o valor total menos o lance que a pessoa botou, certo? E a nova parcela vai ser o novo valor total dividido pelo prazo em meses. E somente isso. E eu simplesmente retorno a nova parcela. Olha como ficou simples, né? Então, se a pessoa resolver manter o prazo, eu vou utilizar o valor do lance pra reduzir da dívida, a dívida é esse aqui, o valor total, pra calcular um novo valor total. Desse novo valor total, eu divido aqui no prazo que a pessoa escolheu porque ela resolveu manter o prazo, certo? E qual é o outro cenário? O outro cenário é que se ela não digitou prazo, então, se não, se prazo parcela tivesse sido escolhido manter parcela. Manter parcela. quando for o cenário de manter parcela, quando for o cenário de manter parcela é diferente. A gente vai manter o valor da parcela, mas vai reduzir o prazo, certo? Vai reduzir o prazo tentando manter naquele mesmo valor de parcela. Então, vamos entender aqui o que vai acontecer. Nesse cenário, a quantidade de parcela se mantém, vai continuar sendo 72, mas o valor da parcela vai diminuir. Neste caso aqui, a parcela vai se manter no mesmo valor o algo próximo do valor, bem pertinho, mas o prazo a gente vai diminuir. Então, tudo começa, eu vou fazer aqui de novo com esse mesmo const, ver se vai dar certo. Então, o novo valor total, esse novo valor total eu posso botar ele aqui fora, porque ele vai ser comum aqui pra todo mundo, né? Então, o novo valor total, eu vou pegar ele e dividir pelo valor da parcela que a pessoa escolheu, ou pelo valor da parcela original. só que eu tô observando aqui que eu não recebi ele, então eu vou precisar do valor parcela, ou seja, lá no plano inicial, sem considerar lance nem nada, qual era o valor da parcela, certo? Então, lá no calcular eu tenho que mandar também ela. Então, valor parcela, vou mandar aqui como último argumento, valor parcela, porque a partir dele é que eu vou saber quantas parcelas serão necessárias. conste aqui, estou aqui a pensar, nesse caso, calcular parcela após lance, eu não vou poder fazer isso aqui, tô pensando, sabe por quê? Porque senão eu vou botar dois objetivos numa mesma função, numa mesma função, entendi, não vou fazer isso aqui, então eu vou fazer o seguinte, o objetivo dessa danadinha aqui vai ser mesmo só calcular a nova parcela após o lance, vou inclusive tirar isso daqui, porque isso aqui só vai ser chamado caso a pessoa escolha, caso a pessoa escolha que quer reduzir a parcela com o lance, então eu não preciso fazer nada disso, vou explicar novamente, então essa função ela ia ter dois papéis, que era calcular ou a nova parcela ou o novo prazo, mas não, somente o valor da nova parcela, tá bom? Então, calcular a parcela após lance, eu vou prestar apenas o valor total do prazo em meses e do lance, ótimo, beleza, e aqui que eu vou precisar fazer um novo cálculo, então, se o, como é que eu chamei a variável aqui, foi manter prazo, foi igual a opção que eu estou querendo, essa opção que eu colo a nova parcela, eu quero manter o prazo, ou seja, se a pessoa digitou que quer manter o prazo, então a nova parcela vai receber aqui este valor, a nova parcela vai receber este valor, eu vou inclusive declarar essa variável aqui fora, então, para isso eu vou declarar ela como nova parcela, eu vou botar valor parcela, tá bom, desse jeito, nova parcela, ela começa com o valor original da parcela, e se a pessoa tiver escolhido o prazo, eu chamo essa função calcular a parcela após o prazo, mas se não, se ela tiver escolhido manter a parcela, então eu vou ter uma função que ela vai fazer o seguinte, ela vai descobrir o novo prazo, certo? O novo prazo, então calcular, deixa eu ajustar aqui os parâmetros dessa primeira, então eu vou precisar apenas do valor total, do prazo, e do lance, somente desses três, que são os itens necessários para eu calcular uma nova parcela, então a chamada dessa função calcular a nova parcela, ou seja, parcela após lance, é apenas quando a pessoa falar que quer manter o prazo, se você quer manter o prazo a parcela vai diminuir, aqui no outro caso nós teremos uma função que é calcular prazo após lance, e para calcular o prazo após lance, eu vou ter o valor total a pagar, eu vou ter o valor do lance, e eu vou ter aqui também o valor da parcela, esses são os três elementos necessários, porque eu vou ter que subtrair o valor do lance, do total, e vou verificar quantas parcelas serão necessárias para pagar o que falta, certo? Ok, então vou também inicializar aqui novo prazo quando sendo o prazo inicial, porque eles podem não mudar, o novo prazo pode ser o mesmo, se a pessoa tiver escolhido manter o prazo, a nova parcela pode ser a mesma, se tiver escolhido manter a parcela, observe que essa condicional aqui, ela está dentro aqui do processamento, então é só para eu decidir o que que eu vou processar, é uma nova parcela ou é um novo prazo, certo? então a condicional vai ser útil aqui pra gente também, tranquilo, e aqui no else eu poderia botar alguma observação qualquer, mas não tem o interesse, só tem o interesse quando for prazo ou parcela, se eu tiver como garantir que só vai digitar prazo ou parcela, eu poderia deixar somente else. Vamos escrever essa segunda função, né? Ok, vou sempre botando lá no final, então existirá uma função que ela faz o seguinte, qual é o objetivo? calcular o prazo após o lance, então eu vou e pego qual é o novo valor total a pagar, que é o novo valor total, vai ser o valor total, eu vou até renomear também aqui, pra vocês saberem que eu posso chamar os argumentos com o nome que desejar, não tem nada a ver com o valor que eu vou mandar pra função, certo? O que importa só é a ordem. Então, isso aqui vai ser o novo valor a pagar, e eu quero saber o novo prazo, o novo prazo em meses, ele vai ser o seguinte, esse novo valor que eu tenho a pagar, dividido pelo valor da parcela, porque vai manter-se no mesmo valor da parcela. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um math floor, vai ficar uma espécie de arredondamento aqui, vai ficar uma espécie de arredondamento, deixa eu ver se vai ficar, porque o prazo ele não pode ser quebrado, ele não pode ser quebrado, certo? A gente pode até fazer um ajuste disso mais na frente, mas não é tão relevante aqui pra gente. eu não vou fazer o floor, eu vou fazer o seguinte, se isso aqui der quebrado, se isso aqui der um valor quebrado, idealmente deveria levar pra cima, não pra baixo, deixa eu ver aqui, retorno, melhorão inteiro, é, vou botar esse C aí, o que ele leva pra cima, tá? Então, retorno, novo prazo, pronto, isso aqui vai me retornar quantas parcelas ficarão, serão reduzidas as parcelas, calcular prazo após lance. Muito bem, vamos lá então, vamos lá então, já estou aqui tanto com o novo prazo como com a nova parcela e agora eu vou falar sobre o lance, então tá aqui, então lance, vou botar aqui uma seção lance, então aqui no lance eu vou fazer o seguinte, vou apresentar console.log e vou falar pra ele, seu lance foi no valor de, não importa se ele botou inclusive zero reais, aqui ele vai fazer o cálculo também do mesmo jeito, possivelmente, né? Aliás, eu só vou fazer isso se lance for maior que zero, ótimo, se o lance for maior que zero é que eu vou apresentar essas opções, pra que ele não dê nenhuma divergência, Pra que ele não dê, inclusive isso aqui eu só deveria fazer se tivesse também um lance, né? Então eu posso também envolver isso aqui, e lance maior que zero, se o lance for maior que zero é que eu vou fazer essa parada aqui, ótimo, beleza, olha que legal, deixa eventualmente uma linha vazia pra compreender, então esse cálculo tanto de nova parcela como de nova parcela só vai acontecer se o lance for maior que zero e do mesmo jeito aqui na saída eu só vou apresentar se o lance for maior que zero então se eu lance aí eu vou mostrar aqui o lance do cara com duas casas de decimais aí eu vou dar aqui o console.log aí eu vou dizer você escolheu manter aí eu vou dizer pra ele o que foi que ele escolheu manter manter prazo ou parcela posso botar isso dentro de aço e eu vou mostrar aqui pra ele console.log sua parcela vou botar nova parcela mesmo que ela seja a mesma sua nova parcela aí vou botar aqui rs o valor nova parcela ok e vou botar também novo prazo novo prazo novo prazo e ótimo acho que a gente terminou agora aparentemente tá ok se o cara fornecer um lance eu calculo o valor da nova parcela ou do novo prazo baseado na escolha dele se ele digitou aqui se quer manter aqui em cima né se ele quer manter o prazo ou a parcela e lá na hora de apresentar a saída também eu vou tratar de lance apenas quando ele falar que teve essa parada de lance tá bom deixa eu só botar aqui uma linha vazia o console logo pro lance ficar um pouco separado vamos testar vamos testar ok node consórcio pode ter erros e a gente corrige quando ele aparecer não precisa que a gente vai fazer aqui sem nenhum erro né 20% o valor do lance esse cara vai dar 3 mil de lance 3 mil de lance e ele vai querer manter o prazo ao manter o prazo significa que as parcelas serão reduzidas enter e a renda vai ser 1.300 e todos muito bem enter olha deu tudo certo aparentemente vamos ver o que aconteceu então o valor da parcela sem o lance seria 216 daria aprovado normalmente mas o lance ele deu um lance de 3 mil escolheu manter o prazo então esse valor do lance de 3 mil reais foi abatido do valor total né foi abatido do valor total e aí ficou uma parcela de 175 reais então quando eu pego aqui 3 mil e divido por 72 então teve um desconto de 42 reais né mais ou menos 42 reais mais ou menos então uma parcela que era 216 né menos mais ou menos 42 centavos fica 174 175 a questão dos centavos ali que eu não considerei e ficou errado simplesmente aqui que o novo prazo é assim é meses certo vou executar aqui novamente vejam só então o valor do bem de 13 mil o cara escolhendo 72 meses a uma taxa de 20% o valor do lance o valor do lance é em reais né o valor do lance é em reais 3 mil reais vai ajustar também isso vai manter o prazo ou seja a parcela vai reduzir e a renda é 302 e calculou tudo certinho nova parcela 175 ficou show demais certo gente eu acho que a gente termina a questão tá mais que suficiente pra vocês compreenderem tudo isso a renda a gente mostrou a renda mínima você pode calcular a renda novamente e tal e tá aqui a nossa questão então comenta qualquer coisa faz aquele último item lá da questão quer fazer o ajuste da última parcela perfeito o vídeo ficou legal ficou gostoso comenta alguma coisa e faz aí também um abraço pra vocês inscreva-se compartilha esse vídeo com quem tá aprendendo a programar agora também beleza ficou legal o nosso código eu fiquei bastante satisfeito com o código ficou legal ficou fácil de ler olha como ficou legal recebe os dados calcula a taxa valor total a pagar parcela utilizou tudo que a gente precisava tranquilo turma pois um abraço pra vocês e aí